No Jardim Se você vem comigo num pequeno instante Posso ser feliz, lembrar os sentimentos que eu já esqueci Que é imitando as folhas, eu vou flutuar Trazendo o som deste vento que vem me acompanhar Com este sorriso estamos juntos É um novo sentimento que assim aflora Amanhã começa, é a nossa hora Vivendo este momento e caminhando sobre o mesmo céu azul O amor é que nos une agora No Jardim O vento muda as folhas de lugar E agora o meu caminho eu posso alterar Se você vem comigo num pequeno instante Posso ser feliz, lembrar os sentimentos que eu já esqueci É, 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 imitando as folhas eu vou flutuar Trazendo o som deste vento que vem me acompanhar Com este sorriso estamos juntos É um novo sentimento que assim aflora Amanhã começa, é a nossa hora Vivendo este sorriso estamos juntos Vivendo este momento e caminhando sobre o mesmo céu azul O amor é que nos une agora Com este sorriso estamos juntos Com este sorriso estamos juntos É um novo sentimento que assim aflora É um novo sentimento que assim aflora Amanhã começa, é a nossa hora Vivendo este momento e caminhando Com este sorriso estamos juntos É um novo sentimento que assim aflora Amanhã começa, é a nossa hora Amanhã começa, é a nossa hora Vivendo este momento e caminhando sobre o mesmo céu azul O amor é que nos une agora Com este sorriso estamos juntos Vai cheers Vê-vos 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 Vêto Olha Vê-vos